Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Nós somos a família Goss e este é mais um episódio da nossa viagem para Orlando. No episódio anterior a gente falou sobre os novos requisitos para viajar para os Estados Unidos e também deixamos muitas dicas para você economizar e fazer as escolhas certas na sua viagem. No episódio de hoje você vai conhecer o hotel onde nos hospedamos, várias lojas interessantes para fazer compras e vamos sinalizar o passeio no Complexo Disney Springs. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e vem com a gente! Um dos bons lugares para se hospedar em Orlando é ao longo da International Drive, uma avenida que corta boa parte da cidade, passando por muitos pontos de interesse. Dessa vez a gente ficou no Clarion Inn, que fica a uma curtíssima distância do Complexo Icon Park, onde fica localizada a famosa roda gigante The Will, entre outras atrações que você vai ver nos próximos episódios. Sobre o hotel, os pontos fortes são o tamanho do quarto, a diária que é muito barata e a localização que é excelente. Como pontos fracos, a limpeza poderia ser melhor, o elevador precisa de uma reforma urgente e o hotel de forma geral está precisando de uma renovada. Mas pelo preço dá para ficar lá de novo numa boa. Ah, o hotel também possui uma piscina que parece ser bem bacana, mas a gente acabou nem utilizando. Agora a gente está pegando a International Drive para visitar algumas lojas e aqui nas proximidades também tem uma Walgreens e esse McDonald's, que é simplesmente o maior do mundo. E nem é preciso dizer que aqui a gente vê carros incríveis, né? Bom, vamos começar pela Dollar Tree, que é uma loja onde tudo custa um dólar. Aliás, tem sido assim há décadas, mas ouvi dizer que no próximo ano vai subir para R$ 1,25. Ainda assim, tem muita coisa barata. Além de itens de Natal, tem brinquedos, itens de papelaria, de cozinha, alimentos, bebidas e muito mais. Mas a loja estava tão bagunçada que decidimos partir logo para o Walmart. E que tal começar pela linha da Disney? Sim, viajantes no Walmart e em outras lojas, existem centenas de produtos Disney com preços bem bacanas. É uma linha diferente da que você encontra nas lojas da Disney, mas são produtos originais e tem muita coisa que vale a pena, como camisetas, copos, chaveiros, pelúcias, entre outros. E no Walmart também tem uma seção exclusiva de brinquedos, que mesmo com dólar nas alturas, vale muito a pena. Entre outras coisas, vale destacar o Lego, que no Brasil é uma fortuna. Como você já sabe, viu, no episódio anterior, a gente está aqui em Orlando. Olha só a vestinha. É, né, filha? A vista da nossa janela aqui. A roda é gigante, né? Também tem o chapéu mexicano do lado. Também tem, verdade, dá pra ver o chapéu mexicano ali, a galera girando. Tem uma grande torre lá. Tem, tem aquele estilingue humano que, Deus me livre. A Mica está aqui, a gente já está com a bagunça quase completa, né amor? Isso aí. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma voltinha, fazer umas comprinhas, e no final à noite, Lala, vem cá. Sabe o que a gente vai fazer hoje à noite? Disney Springs. Um centrinho de entretenimento super legal, com comércio. Tem o Circo do Soleil, que fica lá também. Tem barzinho, tem restaurante, tem que mais? Pô, tem cinema, tem N lojas. É muito legal e eu quero que vocês acompanhem a nossa experiência lá, porque vai ser demais. Então, se liga aí no vídeo. Ah, mas já deixa o seu like e se inscreve no canal pra continuar acompanhando essa série incrível aqui da Família Góssia em Orlando. E ativa o sininho, né? E ativa o sininho, caso você goste desse vídeo, pra você receber muito. É isso aí, garota. Então, vamos agilizar? Bora lá. Então, bora lá pegar o nosso carro e partiu pra curtir Orlando. Olha só, viajantes. Aqui tem uma DDS, que segundo me falaram, é uma... Como é que é, Mika? É uma ponta de estoque da Ross. A Ross já é ponta de estoque, então é liquidação da liquidação. Diz que você acha roupa de gripe por 3 dólares, tipo uma calça de gripe. É, pois é. Olha só, aqui temos aqui TJ Maxx. O que você quer procurar aí, Mika? Maquiagem? Diz que pra maquiagem é onde tem os melhores preços. Legal. Aqui tem um Dollar Tree. Luggage outlet. Olha, outlet de bagagem, de malas. Que legal. Enfim, lá tem mais coisas que a gente vai descobrir. Deixa eu estacionar aqui logo. E daí, a gente vai escolher qual dessas a gente vai entrar primeiro. E a gente mostra pra vocês. Primeira parada, então, aqui na TJ Maxx. Porque a Mika quer ver maquiagem. Vamos lá. Ô, Mika, mas tem de tudo aqui, né? Tem de tudo. Eu falei que a gente ia ver maquiagem, mas... É porque eu disse que aqui o preço da maquiagem é muito bom. Isso que vale muito a pena. Ah, entendi. Vale mais que Walmart, enfim. Legal. Aí a gente veio aqui pra dar uma olhada. E lógico, vou mostrar a loja toda pra vocês, já que estamos aqui, né? Bora lá. Ó, a gente tá procurando uma mala de mão, né, Lala? Sim. Porque já temos compras, né, garota? Isso. Então, temos que levar mais uma malinha. Quanto que tá essa? 69? 69,99. 69. Tem 69 essa aqui também, ó. Só que já é maior. Então, nessa faixa. A gente viu no Walmart também por 30, 40. Essas aqui estão um pouquinho mais caras, né, Miri? As malas. É. As malas a gente não tá achando com preço muito, muito bom. Por enquanto, no Walmart, a gente viu uma mala de mão com o melhor preço. Mas a gente tá olhando aqui, acabamos de chegar, né? Bora. Olha só, pra quem gosta de coisas de viagem, ó. Tem bastante. Eu achei legal esse cadeado aqui. Vem dois e tá só 10 dólares. 10,99. E bonitinho. 12, Gui. Olha que lindo. Quanto esse brinquinho, Miri? 12 dólares, gente. 12 dólares. Olha que lindo. É tudo abaixo de 15. Olha aí, ó. Daqui 16,99. Vários bijus ali de 20. Tem bastante coisa. O que você achou, Lala? Olha só como eu vou falar aqui. Scrantes. Quatro e noventa e nove. O que você achou, Lala? Uma caminha de cabelo. Olha que bonitinha. Deixa eu ver. E quanto que tá saindo? Quatro e cinquenta. Olha só, viu, gente. Você achou aqui um conjuntinho pra Lavínia. quando ela crescer. O que você acha, Lala? Não tô vindo lá. Olha só, viajante. Tinha um produto que tinha sempre no Brasil que eu adorava, que era esse aqui, ó. Batiste, que é um shampoo a seco. É muito bom. Aqui tá custando 8,99. Não tem mais no Brasil, então eu já vou garantir o meu, né? E olha só, viajantes, quanta roupa. Aqui é aquele esquema, né? Tem que ver com disposição pra caçar. Porque, ó, fica tudo assim nesses cabelheiros imensos. E aí, quem tiver mais paciência, vai encontrar coisas mais legais. Aqui tem decoração pra casa, olha só. Um clima de Natal ali, cama, mesa, banho. E aqui tem brinquedos também. Hum, já já a Lavínia vai chegar aqui. Eu acho que ela vai ficar bem doida. Tem, inclusive, brinquedos, claro, da Disney. Olha só quem tá vindo com uma caixa maior. É 24 dólares uma máquina de bichinho. Meu Deus. Ai, que legal. É de pegar bichinho. Aham, mas a gente pode pôr os bichinhos. É pra pôr, é ó, Mugi Mugi. É uns fidget toys, Mugi Mugi. E aí a gente pode colocar aqui os Mugi Mugi. E aí a gente vai na maquininha. Que legal, filha. 24 dólares. Bonito, né? 24 dólares. E estamos diante de um impasse viajando. A Lala quer essa casinha, essa maquininha de bichinho da hora. Mas o problema, qual que é o problema, Mica? O problema é que é enorme e não vai ter espaço na mão. E ela já comprou uma boneca grande, né? Ela já comprou uma boneca grande com muitos acessórios. E eu não aguento ver essa carinha. Aliás, ela vai comprar com o dinheiro dela. Se eu comer, eu já ia falar que não. Mas como ela trouxe dinheiro dela, não é, Lala? Aham. Eu não aguento ver essa carinha. Mas não dá, né, Mii? É, acho que não. Bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários. Boa, boa, boa. Chama do torcida. Quem acha que ela deve levar, comenta aí. Depois a gente conta se a gente levou ou não. Olha isso aqui que da hora, viajante. Uma roupinha do Poo. Pijama do Poo. Macacão, né? Eu falei brincando. Que parecia do Poo e pior é que é mesmo. Que loucura. Um pijaminha. Ah, tem a carinha dele no capuz. Ah, que da hora. Agora vamos no shoe department. Ver uns calçados aí, viajantes. Olha só, cada tênis bonito. Gostei desse aqui, ó. Branco da Leves. Esse da Vans também, tá bem da hora. Da Vans tá, acho que 60. E da Leves, cadê? Não é esse? Esse aqui, olha só. 40 dólares. Vale a pena. E tem spray de pimenta aqui também, viajantes. 10zão. 5 below, de 5 pra baixo. Será que a gente encontra alguma coisa legal aqui? Vamos descobrir. A Lavínia já achou uma bola de geleia, olha. Que legal. E olha só, o que você achou, Mika? Olha só, gente. Esse kitzinho aqui, eu vi lá. Era na TJ Maxx. Tava por 15 dólares. E aí, esse aqui também de zircone. Olha só, gente. 5 dólares. 5 dólares. O que você achou, Lala? Um lobo vestido de tigre. Um lobo vestido de tigre. Que bonitinho. Quanto custa? Quanto custa? Quanto é o preço, Jesus? Não achou? Mas deve ser 5 dólares, né? Sim. Ou menos. Olha, pra quem gosta de coisas de viagem, olha. Tudo que você possa imaginar em tamanhos pequenininhos. E olha, de 1 ou 2 dólares, olha só. Rolinho pra tirar aqueles pelinhos de roupa. Listerine. Tudo pequenininho, olha só. Ó, que legal. Aqui, ó, 2 a 5. Desodorante. Enfim, tudo que você possa imaginar. E aqui tudo de 1 e 2. Olha, que bonitinho. Fotonete. 1 dólar. Olha as camisetas, gente. 5 doletras. Ó, várias estampas. Tem desde estampas engraçadas, até estampas, enfim, normais, bacanas. Bonitas, hein? Cinco. Vários brinquedos aqui, olha só. Que legal. Já vi uma coisa que eu gostei ali. Ó, 1 dólar. Tá bonitinho, hein? Ó, matchbox. Muito legal. E olha isso aqui. Esses bone shakers são muito da hora. 4 doletras, 5 doletras. E eu já fiquei louco nisso aqui, olha só. Fingindo que tem um prego no dedo. Uma língua fake. Esse aqui é um subiuzinho de pum. Esse chiclete que dá choque. Só coisa errada, gente. Só coisa errada, hein? E olha só. Tem até a pinata aqui, ó. E tem aquelas festas tradicionais que a galera manda bala com um taco de, sei lá o que, de beisebol. Tem muita coisa. Gostei dessa loja aqui, hein? Mais uma loja aqui pra vocês viajantes. DDS Discounts. Que, segundo informaram a gente, é uma ponta de estoque da Ross. Que já é barata. Então aqui vai ser mais barata ainda. Vamos lá. O que você tá procurando aqui na DDS, Mica? Então eu tô procurando uma mucilinha pra levar pro parque. Com algumas coisas. Essa aqui tá R$17,99. Deixa eu ver. Você queria uma maior, tipo essa aqui, né? É. Só que eu não gosto de ver vermelho. Lala, mostra esse relógio. Olha que lindo. Relógio da Minnie. Só que essa aqui tá projetando muito. É, põe outra ali. Esse daqui, ó. Olha que legal. Põe mais pertinho, irmão. Olha que bonitinho, gente. E olha só. Aqui também tem sessão de brinquedos. E que mais? E roupa, né? A roupa acho que mais tem aqui, ó. Eu até erguei a câmera aqui pra vocês darem uma olhadinha. Olha só. É muita coisa aqui na DDS, mas como eu disse pra vocês, nas lojas anteriores também, ó. Tem que puçar, gente. Tem que puçar pra achar alguma coisa. Porque fica tudo assim, ó. Esses cabideiros enormes, tudo misturado, né, Lala? Olha só o que eu achei. Ah, e a Lala achou um robôzinho. O robô de estimação. Que lindo. Opa. O que ele faz? Ele toca a música. Ele toca a música. Ele anda, balança o robinho, balança a cabeça. E ele custa apenas 6 dólares e 49 reais por causa. Muito bem, garota. E agora pra finalizar, acho que é finalizar, vamos na Ross Dress for Less. Isso dá 59 dólares. Mica, ela já achou uma bolsa da Calvin, Mie? Achei. Tá bonita? 59 dólares essa aqui. Calvin Klein, né? Calvin Klein. Tem mais Calvin aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó, que eu gostei também. 59, ó. Também. É isso aí, viajantes, bem-vindos a Ross. Olha o tamanho disso aqui. E olha só, o que que tem na Ross, Lala? Ela tem acessórios, né? Tem sapatos aqui, ó. Tem, o que que é isso? Perfumes? Não. Velas. Tem de tudo. Um ursinho, que não sabemos o que é. Vamos ver o que que é. O que mais? Tem brinquedo lá no fundo. Enfim. Tem tudo. E olha, a Viner já leu aqui e descobriu o que que é o urso. O que que é? É um pillow. É um pillow, é isso? É um pillow. Ai, pode botar no micro-ondas. Ah! Vai esquentar. Ai, que gostoso. Lala achou mini de todos os jeitos, Lala. Que bonitinha. E ela na gari. 10 dólares, ganha 5 minis. E olha o que a Mika achou aqui. Quem é essa, Mika? Cinderela de 70 anos. Ah, que linda. Tá, 28. 29 dólares. Que linda. Olha, ela tem cílios tudo. Bom, o brinquedo aqui não tem muita coisa. São só essas duas gôndolas, praticamente. Não tem muito brinquedo aqui, né, Lala? Não. Mas tem de resto, tem muita coisa. Olha só a roupa de cama. Aqui tem muitos tênis, sapatos. Bastante calçado aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, tô do outro lado da loja aqui agora, viajantes. Olha que loucura. Olha aqui, a gente tava procurando mala, ó. Cartilheiro de cima. Só mala, 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 mala. Até o final. E pra fechar o dia, olha só, viajantes. Vamos pra Target. Vamos lá. Olha, Lala, que bonitinho aqui. Você não gostou? É o alvo. Olha, só. É Target. Target é alvo em inglês. É? Uhum. E aí? Quer ser neném de novo, filha? Eu acho que tua coxa não passa aí, garota. Eu acho que tua coxa. Ai, 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 ai. Então vamos lá. Uhul. 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 Minha coxa passou. Tem um monte de coisa da Disney aqui. Olha lá. Mamãe, vovô, vovó Olha as orelhinhas Que bonitinhas também Olha essa Minnie Que bonitinha 15 doletas Isso aqui é quanto? 10 dólares, olha que bonitinho E mais um monte De coisa da Disney Olha quem tá aqui Oi Minnie Olha só, eu sempre falo pra galera Antes de comprar as coisas Na loja da Disney, né filha Pra dar uma passadinha na Target No Walmart também Porque olha só Tem muita coisa Tem muita coisa legal Pratinho, garrafinha, caneca Brinquedos também Tem uma linha de produtos De roupas também Diferente das lojas da Disney Mas que também são muito legais E com preço Muito menor Olha só Tem muita coisa bacana Olha as blusinhas Que bonitinhas Olha isso aqui Viajantes Não sei se vocês conhecem Vem cá, Mica Rapidinho Essas bonecas Our Generation Que no Brasil No Brasil custa quanto Uma e essas bonecas A boneca sim Custa 700 reais Até tem umas que custam mais E olha isso aqui 35, 29, 24 dólares A Iggy Os acessórios assim Geralmente custam 300 e pouco Tipo essa caixinha aqui Olha esse de viagem Que sensacional E aqui custa 17 Custa quanto no Brasil? Ah, mais de 300 reais Mais de 300 reais Olha, de cadeirinha de roda Olha que legal Tem um caminhão ali embaixo Olha que louco Muito legal Tem carro Olha aqui Que bonitinho Esse carrinho A pranchinha de surf Tem aqui para os pets Tem os pets Juntos E esses kitzinhos 8 dólares Viajantes A Lala está enlouquecida Estou louca, gente E olha só Viajantes Estamos chegando Aqui no Disney Springs A gente está aqui No estacionamento No Garage Lime Que fala, Gui? Lime Garage Que é coberto E não paga Então fica a dica Aí para vocês Quando vierem Para o Disney Springs Para tentar achar Uma vaguinha aqui, né? Exatamente Igual nós estamos fazendo Nesse exato momento E é isso Bom, a gente já estacionou O carro lá E agora olha só que legal Tem os elevadores aqui E tem escadas Rolantes também E logo de cara Encontramos uma fonte Dos desejos E a Lala Não perdeu a oportunidade O que será que ela pediu Hein, viajantes? Deixem seus palpites Aí nos comentários Como eu disse antes O Disney Springs É um complexo Com lojas Restaurantes Cinema, etc E a loja Que a gente mais gosta É essa aí Uma mega loja Da Disney Essa é apenas Uma das entradas Será que a Lala Ficou maluquinha? E aí, Mika? Paraíso aqui Para os Disney Maníacos? Meu Deus Essa loja é tudo Tudo de bom Olha só Que graça Olha isso Olha o produto De rena, gente É muito legal Que coisa mais linda Que coisa mais linda Filha Lindo, né, meu amor? Que fofo Aperta, papai Aperta Aperta o botãozinho Aqui, ó Olha que graça Viagante Olha isso Aperta É, é só me pincar. Viajantes, é simplesmente uma loja sem fim, né Mika? É. E a gente fica bobo, né? Olha esse, que brinzinho. É, ó, cada um com uma coisa na mão. É uma loucura esse aqui. Aham. Como a loja é muito grande, reserve um bom tempo para ficar por lá e conseguir ver todos os produtos. E como se não bastassem os produtos de Natal, a Disney também está com produtos comemorativos dos seus 50 anos. Como por exemplo, esse castelo incrível que está à venda por 150 dólares, entre muitos outros. Deixa eu ver isso aí que você está comendo, meu amor. Pipoca. Pipoca? E esse pote de pipoca? Deixa eu ver. Que coisa linda! É de comemoração dos 50 anos também da Disney. Eles fizeram o Mickey, o Mickey é o balde de pipoca e tem a Minnie, que é um copo. Agora a gente vai atrás da Minnie, gente. Lindo demais. O balde a gente já conseguiu. Quanto foi, Gui? 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. E vem a pipoca para você colocar ali dentro. Deixa eu mostrar esse casalzinho também, que é legal. Também comemoração dos 50 anos da Disney. Segura o outro ali, amor. 30 dólares. 30 dólares cada. Olha isso aqui. com uma roupinha de gala, né? Olha que legal. E eu já estou aqui, ó. Ficando sem mão, sem espaço para guardar as coisas com orelhas. Mas essa loja é para a gente ficar doido, 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 doido. Olha só as fantasias, uma mais linda que a outra. A Lala não larga a pipoquinha dela, né, Lala? Está encantada, né? É muito lindo, viajantes. Olha isso, cada vestido lindo das princesas, olha só. Quem curte Moana e viajantes, eu adoro Moana, cara. Eu também adoro. Gosta, né, filha? Olha que da hora. 30 dólares. Ele gosta tanto da Moana, que ele fez até uma tatuagem do Maui. Mentira. Mentira, nada a ver. E mais coisinha comemorativa de 50 anos. Isso, essa aqui é em comemoração de 50 anos. Olha que linda. Eu estou na dúvida agora entre essa e essa aqui. Entendi. Essa aqui é linda, até mais bonita, eu diria. Mas vai ter sempre, né? É. E essa aqui? É. Agora decida, garota. E olha só, aqui fora da loja tem um Stitch, pessoal, numa das entradas. e tem que tomar cuidado porque ele solta umas cusparadas aqui na galera. Olha só, tudo molhado aqui, ó. Então, tá avisado aí, ó. Olha ali, ó. Olha lá. Sem vergonha. Estou toda molhada aqui. Pegou e você, amor? Ah, pegou. É, ó. Minha bolsa molhada. Enfim. Pegou a minha farinha. Olha só, musiquinha rolando aqui, ó. Ah, que da hora, hein? Olha só, viajantes, aqui também tem a loja da Lego, olha ali. Olha que da hora, a gente vai voltar outro dia aqui pra mostrar pra vocês. E olha que coisa mais linda esse Mickey aqui, ó. Bom, e por hoje a gente vai ficando por aqui, né meninas? Isso mesmo. Ainda ficou muita coisa pra gente ver aqui no Disney Springs, mas como já tá tarde, a gente vai voltar outro dia. E, afinal, amanhã é dia de... Parque! É, amanhã é dia de Magic Kingdom. Não. Então é isso. Um beijo pra vocês. Valeu. A gente espera vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? É mesmo. E ativar o sininho se você gostou deste vídeo. E deixar um comentário, gente. Também. Deixa tudo isso aí pra gente que a gente vai mostrar muito mais coisas legais aqui de Orlando pra vocês. Valeu. Até a próxima. Tchau.